Eu tô que tô, eu tô legal, eu estou no programa Balanço Geral, quero aqui cumprimentar todos os amigos, a todas as amigas que está nos assistindo, você que tá no Facebook, ligadinho no programa Balanço Geral, você que tá aí nas ruas da cidade, quero aqui cumprimentar todos os bairros da nossa cidade, alô Jardim Paraguai, alô Jardim Alvorecer, né, quero mandar um abraço pra todos, pra Pronave, o Grande Maracanã, Rua do Bulgre, enfim, né, São Raimundo, Imperial, a toda a nossa Barra do Bulgres, boa noite, né, eu quero aqui, né, cumprimentar os amigos do Facebook, né, quero aqui cumprimentar os amigos do Facebook que estão nos assistindo, boa noite a todos os amigos do Facebook, começando mais um programa Balanço Geral, né, aonde eu agradeço a Deus, né, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, falando com vocês. Alô, meu amigo Vitor Menegate, né, Fátima Alves, né, Olha, no programa de hoje, é o candidato que foi convidado para estar no programa, o candidato a prefeito, doutor Divino, né, pra falar sobre o plano de governo, né, se for eleito prefeito do município de Barra do Bulgres. Nós recebemos aqui o candidato, né, a candidata professora Célia, recebemos ontem, né, o candidato Ezequiel, hoje, é o candidato doutor Divino, sexta-feira, né, é o candidato Raimundo Nonato, e na segunda-feira, o candidato Nestor de Góes, né, são os candidatos que vão estar falando sobre o seu plano de governo com você aí que está em casa nos assistindo. Cumprimento o professor Elias Vicente, né, o Vitor Menegate, boa noite, Orlando, meu amigo, ligadinho aqui, né, de Pontes e Lacerda, olha, você está longe, hein, Vitor, você está longe, hein, um abraço ali para os moradores ali do retencial José Teixeira, né, um abraço para todos vocês, perdão. Olha, gente, é, como hoje o candidato é o doutor Divino, né, não compareceu até agora, né, não compareceu, a gente vai votar guardando, né, o candidato para falar com você sobre o plano de governo, né, e não tem como eu colocar, né, nenhuma matéria, porque esse espaço eu cedi a todos os candidatos, né, eu cedi a todos os candidatos, mas eu quero falar para você.